Comandante, a gente sabe que o Brasil, aliás, todos os países estão inseridos em contextos, um contexto regional, mais micro ali, aliás, um contexto interno, um contexto regional e um contexto mais global. E no Exército a gente vê que desde a prova da SpaceX existe uma preocupação muito grande com geopolítica, tanto que os alunos reclamam que a prova da SpaceX já cobra questões mais aprofundadas, com textos maiores, a gente estuda isso na MAM, se a gente for pegar, por exemplo, a prova principalmente da SM, ela é muito pesada nessa parte de geopolítica. E eu queria perguntar para o senhor, qual que é a importância da geopolítica para os militares, para quem está na ativa, principalmente, para quem está ali em posição de comando, qual que é a importância do estudo da geopolítica? É toda, né? Porque é desde o quanto você vai pagar aí pela sua carne, até pelo preço da Coca-Cola. Eu relatei esses dias um caso que aconteceu na Guiné, que pode levar o alumínio a ter um disparo de preço. Quer dizer, o negócio que acontece na África, no coração da África, impacta a vida do brasileiro. Uma taxa de crescimento demográfica mais expressiva num país grande que nem a China vai impactar o preço de alimento aqui no Brasil. Então, ela tem toda a importância do mundo. A geopolítica tem toda a importância. Ela vai ditar como você vai viver. Por exemplo, a gente teve até agora há pouco a predominância da democracia liberal no mundo inteiro. Está havendo um acomodamento de placas tectônicas aí na política internacional e a gente não sabe se essa vai ser a tônica do futuro. Mas ela mexe com a vida da gente, pessoal. Eu não tenho dúvida. Você tem uma guerra no Afeganistão, vai aparecer daqui a alguns meses um refugiado na tua rua. Eu vejo assim, meu vizinho é sírio. Meu vizinho é sírio. Está acontecendo a guerra lá na Síria, já tem 10 anos. Eu tenho um vizinho que é sírio. Por quê? Porque teve a guerra e ele veio parar aqui. Então, no mundo que nós estamos vivendo, não tem país que ele fica numa situação isolada. A situação acaba influindo na vida de todo mundo. Mas o que eu acho que precisa mudar, na minha opinião, é o seguinte. O Brasil precisa entender, precisa definir o que ele quer do mundo. Porque o mundo sabe o que quer do Brasil. O mundo sabe o que ele quer. A gente ouve muito pouco, né, comandante? Os nossos políticos, por exemplo... Aliás, eu nunca vi um político, por exemplo, falando de defesa nacional, soberania, esse tipo de coisa. Não é algo... A gente está muito mais preocupado com a eleição do ano que vem do que com fatores que são importantíssimos. Porque a gente não conhece escassez. Porque a gente não conhece escassez. Porque o povo que passa por dificuldade, ele aprende a ver a situação internacional de uma outra forma. Você pega, por exemplo, vamos pegar o caso da Itália, vai. A Itália é uma bota que avança no Mediterrâneo quase encostando na África. A Itália, ela tem toda a preocupação do mundo com o que está acontecendo na África. Se der um problema qualquer, esses refugiados vão parar na Itália. Chega primeiro lá, né? Então, é uma situação que acaba... O Brasil não. Os nossos vizinhos têm uma situação... Porque você tem que olhar uma coisa, Tiago, que ninguém vê. O Brasil é o maior país do mundo em termos de situar o seu território numa zona climática prazível. O clima no Brasil é bom o ano inteiro. Essa é uma realidade. Eu vesti uma camisa agora pra vir pra tua live. Mas até agora há pouco eu tava de camiseta com a janela aberta em São Paulo, no inverno. Isso é inimaginável na Rússia. Eu tenho um amigo, ele conta que eles foram buscar um familiar no aeroporto em Moscou no inverno. E eu não sei o que foi que aconteceu. Antes de sair, quebrou o negócio na vidraça. Fez um furo na vidraça. E eles não consertaram. Quando eles voltaram, a casa toda tava cheia de neve. Caramba! A casa toda. Então é uma realidade que nós, como brasileiros, não estamos acostumados a ver. A gente não liga pra isso. O clima aqui não é inclemente. Essa aqui é uma verdade. Sim. Essa aqui é uma verdade. O clima é bom o ano inteiro. A gente não tem preocupação com o futuro. Você sabe que a safra desse ano foi boa. E do ano que vem, provavelmente, também vai ser. Se não for, tem estoque desse ano. Porque, na verdade, não é duas. Não é uma. São duas ou três safras. Na Europa não, meu amigo. Ou você resolve a tua vida nos seis meses de primavera a verão. Ou você tá danado. Porque no outono e no inverno é que você não vai resolver mesmo. Então eu acho isso. Nós somos abençoados e a gente não dá valor nisso. Espero que a conta nunca chegue. É o que eu espero.